oi gente hoje a gente tá aqui ó na bailita que fica aqui na rua júlio ribeiro esse aqui é o smart shopping tá ali já é rodrigues dos santos ó você seguindo ele seja sai no oriente vai pro ao braço você seguir na direita você vai lá pro lado da rua tears aliás shopping aqui é uma alternativa legal que as vezes você não quer passar assim no meio da rua você pode entrar aqui e sair lá no oriente ou entrar aqui no oriente e sair deste lado aqui ó aí às vezes você tira o trânsito ali é eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de pulsais e muita gente está pedindo aí falando assim ai mostra uma roupa de verão aí pulsais agora a gente tá no alto verão e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eles têm que é tudo de fabricação própria tá eu vou começar com esse vestidinho vermelho aqui ela falou oi amiga tudo bom qual que eu também você falou que é esse daqui ó ó ela falou que o gg 4850 aí vai ter o g2 e o g3 g1 e g2 e o g2 vai ser que número 56 esse aqui custa quanto 40 reais ó gente tudo fabricação própria eu vou mostrar aqui pra vocês ó de viscolaica esse daqui também ó tá um conjunto super legal de verão ó esse daqui sai quanto amiga 54 o seu também é gg g1 e g2 tá esse daqui achei muito fofo gente olha que lindo esse aqui ó tem as coisas que eu gosto verde nenhum esse daqui é 38 reais no atacado certo esse vai do g2 e do g2 se você quiser comprar atacado aqui na loja você tem que comprar no mínimo quatro peças certo 6 e para enviar 10 é isso e para enviar 10 peças ó também tem aqui um vestidinho de lurex para o pessoal sair né que a gente quer luxar também da baladinha esse aqui de lurex é quanto tá na promoção 45 promoção 45 aí esse também gg a g2 esse daqui ó é o shortinhos ela fez a composição porque ela vende a regatinha e o shorts tá então ela fez uma composição mas você pode comprar a peça separado o shortinhos ele vai sair 25 reais e a blusa se você comprar no pacote 20 fechados vem quantas peças com 12 sai 18 reais e se não for no pacote 20 deixa eu mostrar aqui pra vocês ó aqui dentro da loja tem outros modelinhos tem aquele longo ali que é de 60 é isso né 60 reais o conjuntinho azul ali de lurex também 60 60 moradinho ó ela falou maria aliás é tudo forrado né suas peças né amiga também tem aqui ó esse conjuntinho aqui de kimono e bom o que bom e o short sai quanto esse pecido é o que ele é uma malha com toque de fluíte ah legal então gente isso aqui ó ele tem um toque de fluíte então ele é mais fresquinho assim ó ele tem uma elasticidade tá que legal é não esquentar é ótimo porque não queria falar mas tá uma lua tá difícil viu isso é legal né ó e também seca rápido né muito seca rápido isso é seca rápido é verdade olha deixa eu mostrar aqui para vocês ó tem outras composições porque todas as peças que eu estou mostrando para vocês ela tem tamanho e também tem as grades de cores tá gente ela tem bastante cor deixa eu mostrar aqui a prateleira ó tudo ela tem as estampas diferenciada ela tem outras cores tem também esse outro conjuntinho aqui ó esse daqui também de 38 amiga ó deixa eu pegar aqui ó para vocês verem aqui ó esse aqui tá no crepinho né também não encolhe e ó dá tudo para você fazer aqui ó suas composições aqui ó é viscolaicra ela pegar para gente aqui ó para mostrar para vocês mais ó olha que legal esse aqui ó aqui ó ela é dois tecidos aqui é viscolaicra e aqui é e aqui é essa essa malha que tem toque de fluíte toque de fluíte ó deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó uma outra opção de conjunto a nossa viscolaic é ecotex é boa ecotex bem legal hein esse carro chefe já tem oito anos que a gente produz muito legal ai eu adoro regata preta gente eu acho que é é básico vai com tudo deixa eu mostrar aqui para vocês o cartão dela ó aqui tem o telefone da natalita aí do pedro também tem aqui ó whatsapp e o endereço certinho aqui ó como falei para vocês aqui esse shopping tem duas entradas pela julio ribeiro pela oriente se você ah eu não sei qual que é julio ribeiro gente aqui é a rua das bolsas tem muita loja de bolsa legal aqui é uma boa dica para você vir aqui conhecer e outra coisa legal né que aí você não precisa passar pelo rodrigos do santo você passa pelo shopping não tem conforto não é acondicionado é bem legal aqui é verdade referência mesmo a rua do mcdonalds do mega tá curtiu aí nossa dica um beijão para vocês brigada amiga um beijão e até a próxima ol forests embora não 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 Obrigado.